Cuidado, porque você pode ser o próximo a cair. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Constante Revolução. E não deixe de se inscrever, de dar o seu like, de compartilhar, de ativar o sininho e de fazer o seu comentário. Por favor, gente, dê o like. É muito importante o like para que essa mensagem alcance mais pessoas, tá bom? Olha, e olha só, gente, tô tão feliz. Essa semana nós enviamos tantas camisetas que vocês não têm noção. Agradeço a cada um de vocês que tem colaborado com o nosso canal. Olha só, dá uma olhada nas camisetas. Ainda temos algumas. Eu, particularmente, gosto muito dessa. Essa, para o ano novo, é muito bacana, olha só. R$69,90, colabora com o nosso canal. E temos mais essa daqui também, que é para o Natal, né? Ó, vermelhinha, ó, lembra o Natal. Vou deixar o link na descrição dos nossos vídeos, para que você entra e compre uma dessas nossas camisetas. E assim, abençoa o nosso canal. A gente vê tantas igrejas hoje abrindo. Tantas igrejas crescendo. Escândalo aqui, escândalo ali. Igrejas pedindo dinheiro, muito dinheiro. Umas igrejas ricas, outras nem tanto. Pastores dessas mesmas igrejas abrindo canal. E às vezes a gente fica com o pé atrás, né gente? A gente fica assim, para que será que esse pastor abriu esse canal? Para quê? Qual é o intuito dele, de verdade, em ele estar abrindo esse canal? Ah, vamos lá, eu quero a sua doação, que nós temos um propósito lindo. Que nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E você vai lá com o seu coração cheio de alegria, pensando no que vai acontecer. Quantas vidas serão ganha. Você vai lá e dá o máximo o seu naquela oferta. E depois vem uma notícia dessa que te destrói. Acaba com você. Saiu notícia em vários noticiários da internet, que eu fiquei assim, sabe? E fui ver até a notícia que eu estava falando. E é sobre um pastor. Um pastor conhecido. Que talvez você conheça e você fica até indignado também, como essas pessoas ficaram. Pastor bolsonarista comemora aniversário em fazenda, comprada com dízimo. Pastor bolsonarista faz festa de aniversário em fazenda, comprada com dízimo. Pastor bolsonarista comemora aniversário em fazenda. Alguns fiéis reclamam de ter doado dinheiro para a compra do espaço. Olha, gente, eu acho esse vídeo muito importante e muito forte. O pastor bolsonarista comemorou o seu aniversário no dia 28 de outubro na fazenda que, segundo ele, estava sendo financiada com contribuições dos fiéis. E esse pastor, ele foi fazer o seu aniversário e ele convidou alguns amigos, ele convidou alguns pastores. Você quer saber quem é esse pastor? Ele é conhecido no meio gospel. Talvez você não conheça, mas vai conhecer hoje o que nós vamos revelar aqui para você. Quem é esse pastor? Muitos fiéis têm respondido nas redes sociais revoltados por ele ter usado essas mesmas redes sociais para pedir ajuda financeira para que ele comprasse essa fazenda para beneficiar outras vidas e alcançar mais e mais eventos, congresso, acampamento de fiéis, restauração de vidas, talvez até de drogados. Tanto que tem até restaurante lá dentro e tem tudo. Só que após ele postar uma foto no seu Instagram, comemorando o aniversário dele com alguns pastores, alguns membros que ele era mais íntimo, as pessoas ficaram revoltadas porque elas se sentem dono da fazenda tanto quanto ele. Porque elas colaboraram, então para elas elas têm um pedacinho daquela fazenda. Bem que os outros falaram, bem que os outros falavam que a igreja quer enriquecer, que a igreja só pensa em dinheiro. Projetos são caros, projetos exigem dinheiro. Exigem dinheiro. Sonhos exigem dinheiro. Vivemos num mundo assim. O que mais tem são igrejas sendo abertas pensando no lucro. Você sabe que essas coisas me chamam muito a atenção e deve chamar a atenção de todo mundo. Eu acho muito engraçado em tudo isso é que se você pesquisar aqui, eles usam para você ter ideia, pastor bolsonarista. Se você for pesquisar aqui, vai sair um monte de sites de notícias que vão dar esse tipo de notícia para você. E aí eu me pergunto, eu, eu, o Endo, pergunto para mim mesmo. Esses mesmos sites de notícias, será que dão notícias quando eles fazem alguma coisa para o bem? Será? A fazenda Novos Começos, em Cachoeira de Macaú, na região metropolitana do Rio de Janeiro, tem um riacho particular, lago, restaurantes. A casa-sede é usada para fazer eventos. Alguns fiéis, ouvidos pelo site, reclamaram de ter doado dinheiro para a compra do espaço, agora usado para fins pessoais. E quando ele começou a pedir no Instagram as contribuições mensais de 40 reais, disse que o local seria usado para um propósito muito maior que ele, e para a restauração de vidas. Eu queria entender por que chama tanto a atenção sua e a atenção das pessoas quando se trata de dinheiro, quando se trata de financeiro. E os fiéis mesmos que colaboraram para adquirir algum bem para a igreja é o primeiro a ir lá e criticar quando sai algum tipo de notícia, algum tipo de qualquer coisa. Eu, particularmente, não vejo mal nenhum um pastor e comemorar o seu aniversário num bem, numa fazenda, em algum imóvel que os fiéis ajudaram para comprar. Você já imaginou se o pastor convidasse todos os fiéis, todo mundo que colabora? Gente, não vai caber as pessoas todas ali, né? Dificilmente caberá. E ele também não vai dar a atenção devida. Aniversário, gente, é uma coisa mais íntima. Vocês não acham? É pessoas mais chegadas. Então é até bom, olha só, estou falando de aniversário e é aniversário do meu filho. É a mesma coisa de amanhã, hoje no caso, né? Porque o vídeo está indo... Eu fazer o aniversário do meu filho hoje e vocês virem aqui comentar que eu não convidei ninguém. Que é um absurdo que eu tinha que ter convidado. Eu tenho 60 mil inscritos. Você imaginou 60 mil pessoas dentro da minha casa? Mas não adianta. As pessoas, quando elas enfiam os negócios nas suas cabeças, não adianta. Elas não vão querer tirar aquilo. Elas já têm a certeza formada e quem somos nós para poder tirar a certeza da cabeça dessas pessoas. E para quem gostaria de saber, o pastor, ele faz parte da Igreja Batista da Lagoinha. É o pastor Felipe Valadão. Quem não conhece é só ir pesquisar na internet. Pastor Felipe Valadão. E você vai saber um pouquinho desse ministério. Você vai saber um pouquinho dessa história e os propósitos que ele tem com essa fazenda e com o seu ministério. E pior seria se ele alugasse um salão... Gente, de todo jeito ia falar. Não adianta. Não adianta. Por exemplo, a fazenda está lá. Está sendo paga. Está com o dinheiro do povo. Com a colaboração de tudo. Cada alma que vai ser ganha ali, você colaborou. Sabe quando eu colaboro com esse tipo de coisas? Eu fico imaginando assim, meu Deus. Colaborei com tão pouquinho, mas uma vidinha que vai se salva. Tem um menino piquinho de coisinha assim que eu colaborei para ela ir para o céu. Quando eu ver ela lá, vai ser lindo. É isso que você tem que pensar. Você não tem que pensar igual o mundo pensa, igual as pessoas pensam. Se põe no lugar dele. Você, principalmente você que fala. Se põe no lugar. Ele pede a doação. Aí vem um monte de gente e doa. Aí ele está lá. A fazenda está lá parada. Aí é o aniversário dele. Ele quer comemorar. Aí ele vai e aluga um salão de festa. E paga e gasta dinheiro com aquele salão de festa. Você ia ficar calado? Não ia. Não ia. Esse pessoal que deu essa notícia ia continuar dando a notícia do mesmo jeito. Ia ser pior até. Ia falar, enquanto vocês estão aí doando, dando o dismo, dando as colaborações. Acho que nem é dismo. O pessoal já confunde. Para você ver como o mundo é. Ele está pedindo uma colaboração de 40 reais. Mas dismo é 10%. Não existe valor específico para o dismo. Para você ver como o mundo confunde o que é a palavra de Deus. Dismo para eles é dinheiro. E dismo para quem é cristão é bênção. Não é dinheiro. Eles veem dinheiro. Está pedindo disso. Se você chegar em uma pessoa e falar assim. Colabore. Uma pessoa vai lá e dá 10 mil reais. A pessoa fala que deu dismo de 10. Não é dismo. Dismo é 10%. Meus amigos e minhas amigas. Dismo não é um valor específico. E é onde eu falo para vocês que fiel ao que eu não sei. Porque quem é fiel a Jesus vê as coisas de outra forma. Elas não vê dessa forma como o mundo vê e como o mundo fala. Cuidado porque você pode ser o próximo a cair. Principalmente você que vai muito em conversinha dos outros. É muito fácil de você cair. Porque o que mais vai ter de agora para frente são pessoas levantadas para falar mal. Os nossos passos, os passos inclusive seu, que é cristão, fiel a Deus, está sendo perseguido. E vai continuar sendo perseguido. Então qualquer coisinha que você fizer, você vai ser apontado o dedo. Então você tem que se preparar. E preparar também os seus olhos para aquilo que você vê. E os seus ouvidos para aquilo que você ouve. Que muitas vezes pode até ser verdade. Mas a sua obrigação não é apontar o dedo. A sua obrigação é dobrar o joelho. E orar. Você tem que ser diferente. Você age como todos. Aí você vê um monte de gente lá apontando o dedo, acusando, falando mal. E você é o primeiro a levantar a bandeira também. Inclusive, você até... É pior, né? Porque você era uma pessoa que estava ali do lado daquele pastor ou daquela pastora. Ou do canal nosso, sei lá de onde. Você defendia, você estava ali lado a lado. E do nada, por causa de alguma conversinha, alguma coisa que você viu, alguma coisa que você escutou. Ou até que a pessoa errou mesmo. Você já vai lá e... Sabe o que acontece com a sua vida? Sabe o que pode acontecer? Muitas vidas podem se perder com a sua colaboração. Sabia disso? Muitas almas podem se perder com a sua colaboração. Então, se você quer sair, saia de mansinho. Não colabore para que outros saiam, não. Porque essas vidas serão cobradas de você. Eu fico triste dos noticiários não, porque eles sempre vão ser assim. Você nunca vai ver, ou dificilmente vai ver, algum noticiário falar bem de alguma igreja ou de algum pastor. Ainda mais nos tempos de hoje, em que tudo é liberal. E a igreja de Jesus, ela não libera nada. Porque ela quer a sua vida para Cristo. E quando se trata de vida para Cristo, ela não pode liberar tudo. Então, ela vai pregar a verdade e a verdade confronta a verdade que o mundo prega. Então, eles não vão noticiar isso. Podem até noticiar, mas querendo fazer o mal. Quando eles vão noticiar alguma coisa nesse sentido, é para levantar a bandeira para o preconceito, levantar a bandeira para o assédio, e um monte de coisa. Tem pessoas no mundo hoje que estão sendo levantadas para isso. E sabe por quê? Porque Jesus está vindo. Eu queria te falar isso, contar um segredo nosso. Jesus está vindo. Então, é uma luta espiritual entre o bem e o mal. O diabo. Ele quer a sua vida, ele quer a sua alma. E de todo jeito, ele vai fazer para que isso seja alcançado. E ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe tudo. E ele tem pressa nisso. Então, ele usa tudo. Todos os passos, principalmente daqueles que estão com Jesus mesmo, eles são vigiados constantemente. O diabo fica assim, vigiando, procurando alguma coisa a fazer para tirar você da igreja. Talvez o intuito do diabo nem é a vida dele. É a sua vida que o diabo quer. E você dá ouvido, dá olhos para isso e acaba caindo ou pecando com as suas falas. Cuidado com o que você fala. Quando você fizer alguma doação, faça com amor. Eu sempre falo isso. Esquece o resto. Se ele realmente usar o dinheiro para outro tipo de coisa, o problema é dele. É ele que vai acertar com Deus. Ou você acha que você vai deixar de ser abençoado ou abençoado por você ter colaborado. Não vai. Não vai. Não faça parte do mundo. Viva no mundo, mas não faça parte dele. Acorde. Abra os olhos e abra os seus ouvidos. E cuidado com o que você fala. Mas abra os seus olhos para aquilo que realmente importa. Cuidado com o que você ouve. Tem coisas que precisa entrar aqui e sair aqui. Porque no final será recompensado. O sinal será o céu. Bora para o céu. Ei. Bora para o céu. Bora. Bora. Tchau.